Mitsubukai Fala, Mitsubukeiros! Mitsubukados! Mais um mangá aqui pra gente! Tão feliz hoje, a gente conta o porquê! Tá organizado isso aqui! Nossa, gente! É uma paz! Tá tudo mais penteado hoje! Capítulo novo! 1.129 pra vocês! Surpresinhas aí, hein? Participações especiais aí deste... Deixa quieto! E, ó, antes de ver aí esse mangá, coloca o seu mangázinho do lado pra você acompanhar e ter a melhor experiência. Como diz o Adam, coloque o mangá às vistas. As vistas e... E do outro lado... Nós! A gente! Tá certo! Compartilhe esse vídeo pra galera poder saber o que a gente tá fazendo, porque é muito legal! E dá um like aqui! Senta o dedo logo de uma vez! E aproveitar aqui pra agradecer aos nossos queridos... Tradução, adaptação e glossário... Patrick O'Hara Lonna! Edição e distribuição de falas... Julia Jolly Moura! Revisão e apoio... Gustavo Guga Heleno! Correções finais... Manga Plus! O maluco é brabo! Ah, moleque! Simbora! Vamos! É nóis! Capítulo 1129... Marionetes vivas! O mundo é caos! Todos os habitantes daquela região temem a ira do seu Deus do Sol. Pouco a pouco ele eleva o tom de raiva ao ver a destruição do seu diorama... Aliás, do seu mundo sagrado! E persegue os responsáveis por isso... Que agora fogem montados em um gigante gato! Oh, grandioso Deus do Sol! Por favor, acalme-se! Olha lá! Dá pra ver o fogo pelo buraco! O chão tá caindo! É um pernumoso! É... Jamais permitirei esta afronta vinda de marionetes vivas! Vocês demoliram meu código, meu templo! E meus pobres bichinhos e digo servos! Que cara dá medo! Que Deus o quê? Parece mais o capeta! Oh! Não tem problema a cidade tá tremendo assim não? Caraca! Isso tudo foi realmente feito com blocos! Pula por cima, gato! Ah! Que descanso! Ele deve ter tido o maior trabalhão pra fazer isso tudo! Vamos fugir tentando não destruir nada! Ah! Oh, gato! Cesse agora estas atitudes, Skat! Por que os está prestando auxilio? A gente vai conseguir chegar do outro lado desse mundo rapidinho graças a esse gato! Ué! Pra onde que a gente tá indo agora? Presta atenção, né Luffy! A gente tá seguindo a planta aí! Quêêêê! Relaxa! Eu já memorizei tudo! Nossa! Olha lá, Luffy, tá vendo o espelho? Dá pra ver a porta de antes nele. Ih, rapaz, é verdade. E se olhar direito, todas as nuvens são só bolinhas de algodão. Esse lugar parece enorme, mas é só um quarto de um gigante. Verdade! Então, o horizonte só parece infinito. Mas não deve ser muito mais longe, só precisamos seguir em frente. A gente já cruzou metade do país. É, compreendo. Acaso creem que aquelas plantas demonstram este reino em sua plenitude? Pois estão equivocados. Faço cientes que este é, na realidade, um gigantesco centro de detenção. Uma rede? E por que ele fala que nem um samurai? O Deus do Sol desce velozmente a sua rede e consegue capturar o bando que foge. Mas Sanji e Zoro não deixarão que esse minúsculo obstáculo atrapalhe a sua fuga. E já se preparam. É, essa instalação existe para garantir a possibilidade de que até mesmo gigantes iludam seus limites. Ainda que cheguem ao lado oposto. Acaso creem ter qualquer viabilidade de fuga? O caminho que seguem é o de encurralarem-se. O gato, continua correndo! Grande Scott, o que você dá? Essas pessoas estão montadas em você! Anda logo! Vai! Os fios de aço. Resistência é fútil. Adiante estão os domínios do poderoso Deus-Orelha. Grande Deus-Sol! Na verdade, o Deus-Orelha... Encontramos o corpo dele queimado até os ossos mais cedo, mas não sabemos o que aconteceu. E nós pensando que o nosso azar não poderia piorar, daí vemos as achaduras no céu! Que dia do capeta! É... Eles o derrotaram! Inacreditável! Era um coelho carnívoro! Meu coelho Glute! Já era tarde demais! Afável! Inigualável! Este mundo é... Deslumbrante! Um grande conto épico se revela em meu jardim em miniatura. Tomando vida própria diante de meus olhos. Eu o subestimei. Tudo isto me causa tremores de empolgação. Ness, 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 ness. Pois bem, com a prole do meu, heróizão de nascer no mundo de minha criação. A história está em curso. Tal é a beleza de minhas marionetes vivas. Este mundo minimalista é todo meu! Os cidadãos revelam ao seu mestre que mais um membro do seu panteão não foi apenas derrotado, mas também serviu de janta para os forasteiros. Surpreendentemente, a figura mística celebra esses acontecimentos. Em meio ao discurso empolgado do Deus do Sol, os habitantes do lugar sussurram entre si propondo uma fuga. Essa pode ser nossa chance! A rota de fuga está aberta! Para correr quando tu dá, mano! Avisa pra geral! O que ele está rindo? É, esta é uma peça teatral que se desenvolve ao vivo na palma de minhas mãos. A Jirudin pode tê-lo reconhecido, mas eu não! Vejamos quais são suas próximas ações. E finalmente, chegando ao outro lado do aquário, o Sopi prepara-se para destruir o vidro e libertar todos. Uma gigantesca explosão que chega até o céu. Técnica mortal! Midori Boshie! Dokuro! Bakuhatsu-Sou! Não adianta! Eu até quebrei o espelho! Mas essa parede é dura demais! Deixa comigo! É, brilhante! Que drama! Não me contento em ver tamanhos esforços de seres tão fracos indo contra seu destino. Sua humanidade é demonstrada mediante o vazio desesperador de suas falas. Reveses e decepções. Os núcleos de desenvolvimento de personagens. Tamanha tolice beira o cômico. Mas vossos esforços comovem minhas lágrimas. Regozijo-me de suas vindas até aqui. Luffy-Tasso! Zoro-Tasso! Nami-Tasso! Usop-Tasso! Sam-Tasso! Tio-Tasso! Hum? Ele sabe nossos nomes? Que que é Tasso? Vou abrir isso aí no braço! Tá na hora do Gear Force! Ô, Usop, não existe nenhum culpado por desastre natural, né? Ah, tipo terremotos, enchentes e tempestades? Não, né? Esse tipo de coisa só acontece. Ótimo, porque esse cara já fez a gente passar por tanta coisa que já tá me irritando. Pô, peraí! Ele é um gigante! Vê se... Eu entendo perfeitamente a sua fúria, senhorita Nami. Eu também jamais o perdoarei. Não acredito que ele teve a oportunidade de trocar suas roupas. Eu vou fazer carne moída dele na base da bicunda! Dá um tempo, Sandi! Além disso, eu tô achando que já já ele vai receber um castigo divino. Hum? Hum? Vendo tudo se desenrolar em seu mundo artificial, o Deus do Sol relembra como conseguiu trazer essas ilustres figuras. Um corvo gigante trouxe o Thousand Sunny a ele, contendo Luffy, Zoro, Nami, Usop, Sandi e Chopper adormecidos. É... Muguinho, o que você trouxe dessa vez? Ah, ah, ah! É... Esse não é o bando do chapéu de palha? Que, que, que? Mas os piratas guerreiros gigantes estavam guiando eles. É... Alguma coisa deve ter acontecido. Eles estão dormindo. Espera, se vieram pra cá partindo de Egghead, será que passaram pelo cinturão da névoa sonífera? Sério? É... Nes, 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 nes. Que incrível! O Hadirudin se juntou a eles porque quis e ele ainda queria que os novos piratas gigantes servissem vocês. Até parece. Os guerreiros mais poderosos de Obaf servindo um bando de humanos fracotes. Onde está o orgulho dele? É... Olha só esse corpinho minúsculo e frágil. Minha nossa! É... A minha rainha, Nami, tá só! Epa! Só voltem a dormir. Vocês terão uma surpresa e tanto quando acordarem. Nes, 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 nes. Aquele que prendeu os chapéus de palha em seu mundo não era um deus do sol, mas sim um pirata. E na verdade, esse deus não era nem um capitão pirata do seu próprio navio, mas sim Rode, um subordinado de Hadirudin. E alguém deste nível pode ser facilmente derrotado até mesmo pela navegadora de Luffy. E Nami se prepara. E a parede atrás do vidro, que Rode considerava ser intransponível, está prestes a ver o impacto da quarta marcha de Luffy. Foi mal aí, mas a gente tá indo nessa. Falou, País dos Blocos! Gomo, gomo, não! Finalmente a gente vai vazar daqui. Bem feito, gigante tarado! Por favor, deixe o lado de fora, seu paf! Ah! Kong God! Isso aí! Estamos livres! O que está aqui fora da visão? Fim do capítulo 1129. É, vou confessar uma coisa, hein? Guguinha, trampou pra caramba, eu tenho certeza que ficou sensacional, eu vou assistir. E aquela ideia lá do... Se você tava esperando, Guguinha, o seu protagonismo, o seu momento de protagonismo, toma. Foi esse. Ô, Mago Denis, podemos começar as leituras já dos superchats e das mensagens? Só um minuto, Adrian. Estamos checando aqui se está tudo positivo para lermos as leituras. Cara, eu tava sentindo muita falta, assim, eu acho que eu nunca peguei o mangá com essas coisinhas mais blasé, assim, eles descobrindo o território, passando por aquelas aventuras de começo. Parece que tá ativando essências de One Piece nessa fase final, já que a gente sabe que vai caminhar aí pras batalhas e pras decisões todas. É, então, é bom se ele estivesse preparando, né? Tenho muita saudade disso, inclusive de coisas que a gente grava, assim. É meio raro esse tipo de cena no pós-timeskip que a gente tá gravando, né? Eu mandei um gif hoje pra Tati, assim, de uma zoeira do Zoro, Luffy e Anami. Cara, muito blasézão, é muito legal ele se perdendo, assim, o Luffy pega e puxa ele e volta. Tenho saudade dessas cenas. Esse é muito legal mesmo. Mas também confesso que quebra, tipo, você vem numa sequência, tem que ter muita perseverança pra continuar, né? Você acha? Ah, eu acho, porque você vem muito de revelação, 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 aí de repente é reconhecimento de território, é um pouco mais engraçadinho, tá aparecendo coisinhas que a gente sabe que eles se viram na porrada facilmente. Mas eu sinto falta disso daí. É legal porque apresenta uma disuada, né? As skills? Dá pra ver direitinho as skills? O Capitão tá com o Obelix aí, o Asterix, sei lá eu. Asterix, o que tá fazendo? Vou devolver a César, o que é de César? Ele deve ter tomado a poção. O Obelix, pegue o tesouro, pegue! O que eu acho legal é que é nesses momentos que a sua adaptação pra dublagem brilha. Que é quando a galera pensa, ai, não vão assistir não, sem graça, nossa, caiu aqui. E aí você vai, nossa, tá na dublagem, a gente vai fazer um monte de adaptação, fica engraçado e é, galera, compra lindão. E esse velho mendigo que caiu da árvore? Eu tô na sarjeta! Pois é, o senhor parece mesmo que tá só a capa da gaita. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí do mais um capítulo e mais uma edição fística do Guguinha. Se inscrevam no canal, compartilhem aqui o mangá. A gente tá muito feliz porque cada vez mais pessoas estão acompanhando aqui o nosso mangazinho, tá bom? Compartilha com os colegas aí. A gente vai procurar trazer outras pessoas que trabalham na dublagem de One Piece. Um companheiro nosso, a Tati já falou que vem. Já que é gravado, dá pra gente agendar num dia que a pessoa pode vir aqui e curtir com a gente. E é legal esse momento, todo mundo junto, porque todos vão participar fazendo os seus mesmo. E aí vai ficando mais rico, essa leitura vai ficando mais rica. Vocês puderam perceber aí que a edição tá ficando diferente também. Vai num crescente. Na verdade, já ficou melhor hoje que o Guguinha aí, pelo amor de Deus. Ele faz mágica, pô. O Capitão Sop aí, pelo amor de Deus, não precisa daquele tapado mais. Ai, eu não queria me gabar, mas eu sei. Acessem aí os planos de clube de membros que cabem no bolso de vocês. Juntos a tripulação do Mitsubukai pra chegarmos à marca de 80 milhões de homens. E até uma próxima. É isso aí. Valeu. Beijo, galera. Olha lá, Luffy. Tá vendo o espelho? Dá pra ver a porta de antes. Gigantes, grande deu sol. É só grande deu sol. O gigante tá entre... Precisava de você nessa. Ah, tá. Ô, gato. Continua morrendo. Correndo, filha. Foi mal. Continua morrendo, gato. Se oposta. E não se esqueça de se inscrever no canal para chegarmos à marca de 80 milhões de homens. E não se esqueça de se inscrever no canal. E não se esqueça de se inscrever no canal.